Um idoso de 71 anos, ele que teve a casa roubada, os criminosos ali usaram uma faca para ameaçar. Olha aí, essas são imagens de câmeras de segurança e agora a polícia desvendou esse caso. Não é isso, Divino? Conta pra gente. Isso mesmo, Loares. Esse roubo aconteceu, como eu disse, em abril deste ano. Três homens, sendo dois deles moradores em situação de rua, passaram a noite toda consumindo drogas. Depois decidiram praticar um assalto. E aí eles foram até a residência desse idoso, escolheram aleatoriamente. Dois ficaram do lado de fora, no carro, dando cobertura e um deles entrou com uma faca. Começou a ameaçar esse idoso, um idoso de 71 anos, que morava sozinho. E acabou aí subtraindo um celular e também dinheiro da vítima. Dois desses três suspeitos foram presos e um está foragido. Vamos conversar com o delegado Fabrício Flávio, da Delegacia de Investigações Criminais, que vai trazer pra gente mais detalhes desse caso. Delegado, antes de mais nada, vamos relembrar o caso. Foi em abril deste ano, um deles entrou na casa. E como foi a abordagem a esse idoso? Boa tarde. Boa tarde. Após receber a denúncia dessa situação, desse crime de roubo, foram realizadas diversas diligências na região, inclusive levantamento de câmeras de segurança, onde nós percebemos a ação desses três cidadãos aí contra essa vítima idosa. Nós apuramos após as prisões que eles consumiram droga durante toda a noite e perderam, inclusive, o veículo ficou sem combustível, né? Nas proximidades da casa da vítima. Então, tentando levantar dinheiro pra continuar usando drogas e até abastecer esse veículo, esses indivíduos passaram a monitorar essa vítima que entrou na residência. Inicialmente, um dos autores entra nesse condomíniozinho de kitinetes, verifica que a vítima está sozinha e decide, então, praticar o crime. Assim, eles programam a situação, colocam o veículo numa rua paralela à residência da vítima e o Daniel Pinheiro de Castro, que é o principal executor, adentra a residência da vítima com a faca e começa a ameaçá-la. Um vizinho próximo ali percebeu a situação, subiu um muro e conseguiu afastar, assustar esse autor que se evadiu, mas conseguiu levar os pertences da vítima, que foi um celular e dinheiro. Ainda na fuga, conseguiram acessar os dados bancários dessa vítima e fizeram uma transferência via PIX no valor de R$ 530. O Daniel, que é o suspeito que está foragido. Exatamente. Nós prendemos dois dos autores, os partícipes, e o principal executor do crime, ele está em situação de rua e foragido do sistema prisional no semiaberto e agora também comandado de prisão preventiva, expedido pelo Poder Judiciário. A foto dele está sendo divulgada pela polícia. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro, é só ligar no 190 ou no 197. Exatamente. Pode denunciar pelo 197 que nós adotaremos as providências para realizar a prisão do Daniel. Esses três suspeitos já conhecidos da polícia. Exatamente. Os três têm antecedentes, principalmente, por consumo, posse de drogas para consumo pessoal. Como é que foi a abordagem a esse idoso? O Daniel estava com uma faca, ele chegou a ameaçar esse idoso, agiu com agressividade. Quais são os relatos? Exatamente. Até pelas filmagens que foram divulgadas, capturadas lá do condomínio, ele saca essa faca antes de adentrar e começa a gritar, ameaçar esse idoso no interior da residência. O que chamou a atenção, então, do vizinho, né? Que vendo aquela gritaria toda, subiu no burro ali para observar o que estava acontecendo e até evitou que acontecesse uma situação mais grave devido a essa intervenção que foi praticada por esse vizinho. Esse idoso acabou tendo levado, então, o celular, dinheiro em espécie e depois, com o celular, os bandidos conseguiram fazer uma transferência bancária. Exatamente. Esse idoso, ele armazenava em seu aparelho as senhas, né? Que possibilitaram, então, acesso a essa conta digital pelo aplicativo e fizeram a transferência aí de 530 reais. Esse aparelho celular foi recuperado pela polícia civil e restituído à vítima. Foi localizado já com o terceiro de Boa Fé em Palmeiras de Goiás, quer dizer, já há vários quilômetros aqui de Goiânia. Delegado, um alerta importante para todo mundo que está assistindo a gente. Não armazenar no celular as senhas bancárias, senha de cartão, porque isso é entregar para o bandido ali a senha para roubar, né? Exatamente. Essa situação causou até o maior prejuízo nele. Foi uma transferência aí de 530 reais, né? O valor que ele tinha em conta, os autores conseguiram fazer essa transferência já para um receptador que foi identificado e indiciado também pela polícia civil. Delegado Fabrício Flávio, da Delegacia de Investigações Criminais, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. O Divino, qual a origem? Esse suspeito, como ele já tem antecedentes, a polícia sabe disso. Eles são de onde? São goianos? Qual que é a origem desses suspeitos? O Aloares está perguntando qual é a origem desses suspeitos. São daqui de Goiás? O Daniel, que é o principal suspeito, ele é oriundo do Tocantins, né? Mas já tem passagens criminais em Cuiabá, no Mato Grosso, pelo crime de furto. E em Goiânia tem diversos antecedentes criminais por crimes patrimoniais, furto e roubo. Os demais autores são daqui de Goiânia mesmo. Tá aí, Aloares. Então fica aí. Eu perguntei isso porque é até para pedir, né? Para você que está vendo a gente agora. Se sabe do paradeiro desses camaradas aí, ajude a polícia a colocar a mão neles. 190 é o telefone da Polícia Militar, 197 é o Disque Denúncia da Polícia Civil, para você ajudar eles a irem parar na cadeia e ficar lá há muito tempo, porque de lá não precisa sair de jeito nenhum. Obrigado, Divino. Parabéns aí à polícia.